A partir de agora, no programa Hora da Libertação, Curiosidades Bíblicas Muito bem meus amados, meus queridos irmãos, chegou a hora das curiosidades bíblicas Nós cristãos, gentios, admiramos muito o apóstolo Paulo e não é pra menos Paulo foi um homem tremendamente usado por Deus e de um grande poder espiritual Paulo pregou numa época, não existia emissora de rádio como essa, não existia carro de som, megafone, microfone, alto-falante, não existia nada disso Ele era apenas um homem lutando contra tudo e contra todos e foi o maior desbravador, o maior abridor de igrejas de toda a história da humanidade E Paulo por uma época esteve em Éfeso e usando a escola de Tirano, ensinava a palavra de Deus Começou a atrair pessoas? Mais do que a principal atração turística de Éfeso, que era o magnífico templo da deusa de Ana A escola de Tirano era uma pequena saleta onde cabiam apenas 12 pessoas sentadas Era de propriedade de um certo filósofo chamado Tirano, que alugava essa saleta para filósofos e mestres itinerantes Que ministravam aulas de retórica Entretanto existia algo a mais de especial durante as ministrações do grande sábio e teólogo Paulo Os milagres extraordinários que eram feitos por Deus através das mãos de Paulo Começaram a virar a atração principal da capital da Ásia menor, Éfeso É surpreendente como Paulo daquela pequena saleta passou a influenciar mais os turistas que vinham do mundo inteiro Para visitar o grande templo da deusa Diana Ele influenciava mais com aquela salinha, ele era uma atração naquela cidade Diana era uma das sete maravilhas do mundo antigo Mas impressionante como um homem cheio do Espírito Santo como Paulo Pôde abalar tanto uma cidade e até mesmo o mundo Levando a falência o próprio culto idólatra e o comércio pagão, como está em Atos 19, 9 a 40 A verdadeira maravilha do mundo era Jesus que Paulo pregava e não o templo de Diana Vamos ler aqui só alguns versículos do capítulo 19 do livro de Atos Só para os irmãos terem uma ideia Atos capítulo 19, vamos ler do 9 até o 20 Diz assim, olha Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem Falando mal do caminho diante da multidão Apartou-se deles e separou os discípulos Discutindo diariamente na escola de Tirano Durou isto por dois anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia Tanto os judeus como os gregos Ouviram a palavra do Senhor E Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários De sorte que os lenços e aventais eram levados do corpo de Paulo aos enfermos E as doenças deixavam e saiam deles os espíritos malignos Ora, também alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus Sobre o que tinha espíritos malignos dizendo Esconjuro-te por Jesus a quem Paulo prega E os que faziam isto eram sete filhos de Seva Judeu, um dos principais sacerdotes Respondendo porém o espírito maligno disse A Jesus eu conheço E sei quem é Paulo Mas vós, quem sois? Então o homem no qual estava o espírito maligno saltando sobre eles Apoderou-se dos dois e prevaleceu contra eles De modo que nus e feridos fugiram daquela casa E isto tornou-se conhecido de todos os que moravam em Éfeso Tanto os judeus como os gregos E veio o temor sobre todos eles E o nome do Senhor Jesus era engrandecido E muitos dos que haviam crido vinham confessando e revelando em seus feitos Muitos também, dos que tinham praticado artes mágicas Ajuntaram em seus livros e os queimaram na presença de todos E calculando o valor deles, acharam que montava as 50 mil moedas de prata Assim, a palavra do Senhor crescia e poderosamente prevalecia Eita, Jesus maravilhoso! Deus encheu Paulo do poder do Espírito Santo e Paulo sozinho Com a ajuda de alguns irmãos fez maravilhas Você sabe qual foi o nome do obreiro que Paulo deixou doente em Mileto? Vamos descobrir isso agora Vamos ler 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20 E diz assim a palavra em 2 Timóteo 4, versículo 20 Erasto ficou em Corinto A Trófimo deixei doente em Mileto Está vendo? Deus usa quem ele quer, quando quer e como quer Paulo era um homem cheio de Espírito Mas, no entanto, deixou Trófimo doente em Mileto Deus não quis usar Paulo para curar Trófimo Então, nós temos que aceitar a vontade de Deus em nossas vidas Amém? Estas foram as curiosidades bíblicas do dia de hoje Em nosso programa Vamos trazer agora mais um hino lindo e maravilhoso Sara Farias cantando Deixa eu te usar Ô Glória! É lindo esse!